Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen, do canal Suelen Moraes Crochê, e hoje eu vim ensinar vocês a emendar os fios. Sabe quando sobra vários cones com restinhos de barbante? E eles são do mesmo lote? Então, eu pego e emendo os fios, eu não gosto que fica essas sobrinhas assim, ó. Então, se for do mesmo lote, eu já vou emendando tudo. Vamos lá? Então, eu pego as pontinhas dos fios, faço assim, ó, como se fosse uma letra C. Pego a outra pontinha e coloco assim, ó, por cima. Por cima da letra C, vai, tipo, formar uma letra E, né? Aí, eu pego este aqui que eu acabei de colocar por cima e passo por baixo do que formou a letra C, entendeu? Ó, esse que tá aqui por cima, pego ele e passo por baixo e já jogo pra cá. Coloquei mais pertinho, ficou assim. Vamos de novo? Formou a letra C. Pego o outro fio do outro cone, ponho por cima e passo por baixo. Pego essa mesma pontinha e trago pra cá. Vai formar como se fosse a letrinha A, né? Aí, pego este mesmo fio, passo por baixo, novamente, e já pego essa pontinha, olha, e puxo. Muito simples de fazer. Aí, eu aperto bem. Aperto bem. E já corto as pontinhas. Não preciso me preocupar, porque ele não vai soltar esse nó. Assim, ó. Ele tá bem firme, ele não vai soltar. E eu posso trabalhar com ele, normalmente. Gostaram da dica? Deixa o seu joinha, deixa o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. E aí, eu vou deixar o seu joinha. E aí, eu vou deixar o seu joinha. E aí, eu vou deixar o seu joinha.